Aquela frase Junto à rua do cascalho Foi o nosso agassalho Quando havia amor em nós Você deitada numa esteira no assoalho Me abraçava e me beijava Escutando minha voz Nossa vida, apesar de vida pobre Era uma vida nobre Como nunca vi igual Na varanda lindas flores se abriam E os pássaros faziam Trevoada no quintal Música Tentei salvar nosso amor Quando morria Fiz de tudo o que podia Mas foi tudo, tudo em vão E descontente com a sua ironia Fui perdendo minhas forças E também minha razão Já sem jeito E um tanto envergonhado Peguei meus tracos guardados Amargando minha dor Que tristeza eu senti naquela hora Ó meu Deus, nossa senhora Como dói o mal de amor Até as flores que também têm alma e vida Choraram na despedida Com muita pena de mim E o nosso amor Que teve encontro festejado Terminou em desagrado E em tudo demos fim Aquela casa Aquela casa Aquela casa E o que fica Amargando minha dor E o que fica E o nosso amor